Quer ganhar um dó de graça para se divertir no CSGO Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição, faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! Pelo barulho do berimbau, né, o John de levou... Swisher, first kill da equipe da BNB! Duas fios computadas, treinado pelo Martim! 4 contra 3, Spong, na longa distância! Deixa eu tirar aqui também os alertas, gente, para não atrapalhar vocês. 2 FPS já estavam voltando. John de boca de caçapa! Duas que usam baratinho! Do Mauro Clutch! Welcome to the Clutch! Tame! É final, rapaziada, que é final! É final! Nosso inferno... Gente, lembra que é inferno? Swisher, não tem colete, não tem capacete, pode ser momento. PTR cobrado, eliminado! Felps, na devolução de onde? O boca de suvela! Swisher, mesmo sem colete, apronta! Bagunça, trabalho, ação! E adrenalina? 4 contra 3, se ganharmos, quebraremos! Escorregar 1, sobe 2, desce 3, sobe seco e desce molhando! Pode ser que nós consigamos aí uma quebra econômica, taquinho! Tentando aprontar um caldo de cana gelado! Swisher muito avançado! Na madeira, Swisher? Será que ele vai tomar a madeira? Ou vai tomar a madeirada? Rapaziada, vocês preferem... É, vocês preferem pegar na madeira ali, igual Swisher, ou tomar a madeirada? Como vocês preferem? Lato! Receba! Rô, Zé Voá! 4 contra 2, Spong e Shake Zula Vivos! Ambos com defuse! Shake Zula perigoso! Na mão dele! HLU tornou-se AK-47, taco! Renova a smoke! Gastamos 2 smokes ali, hein, gente? Gastamos 2 smokes, hein? O Felpera, 3x2! Molotov incinerou, levemente, o Shake Zula! 25 segundos, e vem a Bang! Bang, Shake Zula fez o pé! 2x2! Wingman, braço direito! Ambos tem defuse! Ambos tem colete! Ambos tem capacete! Mas o taco... Se não fosse a Bang do Swisher, velho! O maluco ia chamar Jesus de Enésio! Ah, beleza, 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 beleza! O Swisher! Se o Swisher... Se ele ficar ali, vai tomar no meio da smoke! Vai, já vai? Swisher! Ô, Swisher, já vai? Já vai, Bolts! Tô falando aí! Quer outro? Já vai, Bolts! Os caras querem... Os caras querem furar o meu... Gente! Gente, alguém avisa esses caras aí? Alguém avisa esses caras? Tô comendo, cara! Deus! Existe amizade no mundo, tá, o GPS? Existe amizade, existe amigos, tá? Existe amizade! Tá vendo aqui, ó? O Shake Zula com o Junior, por exemplo? Shake Zula com o Junior... Colocou ali, né, entendeu? A foto... Imita de novo? Será que sai? Minha voz tá ruim, vamos ver se vai! Tá ruim a voz, tá, gente? Que tá bem... Tem que tá bem fininha, bem fininha, assim, entendeu? Calma aí, vamos ver se vai! Agora vocês ficam falando pra imitar, agora eu não consigo! Como é que é, peraí? Agora eu não consigo, cara! Vocês ficam falando, imita, imita, não tem que ser assim, né, velho? Aí não dá, cara! Aí não dá, não vai ser certo! Delira, tio! É que minha voz tá ruim, gente, tá meio arranhada, mas é por aí! Eu conheci o Fluir pessoalmente, cara, lá em 2018 no ABGS! E, mano, ele foi uma das pessoas... Nunca contei isso! No privado a gente fez até um videozinho... Calma, um x1! Peraí que eu já conto a história! Tudo! Outra exposta! Senhor Sidney Lopes, muito obrigado pelos sete meses, Sidneyzão! Sete meses! Olha lá de novo, sete meses recebendo o Peque do Pezinho! Obrigado, Sidney Lopes, seja muito bem-vindo! E obrigado por me atormentar todo dia e estar aqui conosco coladinho, agarradinho, bem juntinho, tá bom? E taquinho com o Bartinho! Obliterar um taco! Faço, faço, faço! Lato! Hum, super foi, super foi, super foi, ele foi, ele foi, ele foi! Gente, 14x5 é um dos pontos que eu acho muito delicado, hein! É muito delicado, cara! O 14x5 costuma dar aquela enrolada, dar aquela gastada... De onde é a maior piada do CS! Assim, né... É que tá... Eu acho que assim, pra gente tentar englobar ele em algo relacionado a CS, né? Precisa pelo menos ele ter algum título, né? Então é difícil, né? Taquinho! Puta, que azar, velho! Mano, se o taquinho continua mirado no Xuxa, ele ia pegar o cara de costa, velho! Capa! Mano, que azar, velho! 2x2, wingman, braço direito, felps e lato! Contra a Spong! Sozinho! Chegou, não tava! Spong! 18 de vida! E o lato! O cara me chama de Chico Xavier! Cabeça de lã, cara! Cabeça de maçaneta! Olha! Não, olha, eu, 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 eu não... 15x5! Dois abates! A pronta entrega mais rápido que a ejaculação precoce! 5x3! E o PTR! Eliminado! Tomou com a combi, Spong! Lato! Cadê? Cameraman! Cameraman! Shakezula! E o Spong ainda vivos! 2x4! Se 4x1 foi plantada, 1! 1 minutinho! Shakezula! Felpera não vai! Eles... E se o Felpera não vai? Eu não sei nem como é que vai Mas vambora, vambora Ah, tá ali, tá ali, tá ali É só isso aí Corredor, meio, meio, meio Banana, banana Tem banana aqui, gente? Peru? Que peru, cara? Posição Não vou nem ler Não vou nem ler Esse dado não tem É um... Uma ofensa, né? Tá toda assim Oxi Ué Não entendi Que isso? Spong? Gente, esse mapa é muito louco, né? Rapaziada, esse mapa aqui É tipo uma Vertigo da Deep Web? Vocês estão curtindo esse mapa? Vocês gostam desse mapa? Ou vocês não gostam? Porque a Vertigo eu sei que vocês não gostam Mas Anciente É um mapa good? Ou não? Curto? Nem joga, Luke O desgraçado Vocês gostam, gente Curtimos? Um lixo? É mesmo? Eu tô curtindo Mas é melhor que a Vertigo Ou vocês não acham? O mapa é bom? Eu acho que esse mapa é melhor Opa Eu acho que esse mapa é melhor de... Meia nó Que meia nó? Nessa posição do... Gente, do jogo, gente Posição do jogo Não Nessa aí não, cara Nessa aí Tá, tá O 4x1 foi o round que nós travamos Então Cara, eu vou falar pra você, gente Agora, live do questionário Quando acontece isso Se fosse você jogando Vamos agora, vamos tentar Vamos tentar mudar A energia do rolê Vamos tentar mudar Vamos tentar instigar um pouquinho vocês Se fosse você lá E acontecesse isso Você não ia Com sangue no zóio Daqui pra frente Igual um lunático Como se fosse final de ninja Clicou, clicou, clicou Calma aí, cara Calma aí Depois você fala, mano Espera acabar o jogo, velho Nossa, velho O time da BNB cresceu, hein, rapaziada O time da BNB cresceu, hein, gente Os caras cresceram, hein, mano Lá tu pode pegar dois quilos Pegou, pegou, pegou 2x2 Não, 2x2, gente 2x2 Calma aí Fala, Fabiozão Como é que você tá, mano Não, tem jogo, gente Tem jogo, tem jogo Bartinho Ai Tep Teps Você tá em choque, Shekizula 2x1 Spong De alg Prontamos Ah, é agora, velho É agora, é agora Não, tem que ser agora, o Lud Tem que ser agora, mano Molotov nas costinhas O Bartinho dentro do bomb Não sei se ele escutou o movimentamento Spong De alg Tem um lato ainda, cara Se você precisar pra ajudar Tem um lato Spong Tem defuso também E tem dinheiro Lato Vai cruzar a mira com o Bartinho Spong Gente, esse aqui tem que ser muito bom, mano Esse aqui tem que ser muito bom É meio bom É meio que memo, velho É meio que memo, velho Roubaram 4 rounds Deu azar também Joga, obrigado pro todo o CS Por a nossa todo dia Falar com a minha negera Stephanie Que eu amo muito ela Olha Finalmente Uma frase Né Alguém que quer Vamos pro retake Felpeira Paramão e Nubas Felps Duas kills Nem precisou que a tempo Não vai vir aqui O taquinho Mas não briguei não, gente Domingão hoje Vai brigar não Ó, se você brigar hoje É uma segunda-feira De mau humor Uma segunda-semana Não precisa, não precisa Dudu Pra descomplicar 20 segundos PTR Dragon Loi O Dragon Loi dele é forte, velho 15 segundos A C4 não foi plantada Temos aí retake de taco E Bartim Cara, esse mapa é muito louco, mano Vemos o taco Progrediu, avançou Vem a Molotov 2x2 Taquinho É, o certo é ele Isso, isso Boa smoke Boa smoke Bartim Cara, a intenção foi boa do Bartim Mas o PTR não deu a cara ainda Vem a bang Bartim cravou A WP na mão dele PTR Marota na smoke O taquinho vai aparecer Tomando E o revésgueio E o Bartim Clutch Welcome to the clutch Saiba onde tá o PTR A gente sabe A gente sabe Tem def... Deu, deu, deu Depois de dois acidentes Lembra? Você acha que lembra? Cara, porque na Aztec tem aquela parte do rio Que tem um monte É uma arma bem mais comprida É, ele é grande Mas tem aquela parte de... Não sei, cara De pedra e tal Eu acho que parece tanto, cara Eu acho Aztec muito mais divertido, inclusive 3x2 Bartim Receba E vem o PTR 3x1 O PTR ele é ao pudo Ele é ao pudo Ele é ao... Ele é ao pelo Olha o pré-faz Chupa de danadas PTR Cobrou Cobrou 4 contra 3 Encontrado de costas Não finalizado Tem muito lugar pra olhar, mano O Alpe aqui Se ele for sagaz O Alpe é agude aqui, mano Beleza 3x1 Não plantaram Não plantaram Opa Do mal O que aconteceu aí, ô Shikizula? Tá tudo certo aí, irmão? Cameraman? Gente Sim 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 Sim